A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e a igreja, amém? Podem se colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, te damos graça Senhor por esta quinta-feira aqui na tua casa. Privilégio que o Senhor nos concedeu de estar aqui ó Deus. Te damos graça por esse amor. Senhor, muitas vezes incompreendido pelos homens, mas nós podemos senti-lo bem de perto ó Deus. Obrigado meu Deus, porque vamos ter a oportunidade aqui de exaltar o nome do Senhor, de glorificar o Senhor. oportunidade única nessa quinta-feira, porque não podemos retornar os dias, mas nós podemos dar o nosso melhor hoje a ti. Podemos nos esforçar para agradar o Senhor e chamar a tua atenção. Te louvamos a Deus por esse momento aqui na tua casa. com toda essa família, todos esses irmãos, que juntos formamos o corpo do Senhor, o corpo de Cristo. Ah, Deus, obrigado pelo teu amor e pela tua misericórdia. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. E aceite todo o louvor entoado aqui a ti. O Senhor conhece o nosso coração no mais profundo. O Senhor conhece a nossa intimidade. Que o Senhor aceita aqui, Deus, tudo que for feito, de todo o coração, toda a alma, todo o espírito. O Senhor aceita as ofertas. Nós sabemos que o Senhor não necessita desse dinheiro, dessas notas ou dessas moedas. Porque tudo o Senhor criou, tudo o Senhor fez e foi o Senhor quem nos deu. Mas o Senhor conhece o coração, a obediência, os sentimentos, os pensamentos. O Senhor olha para tudo aquilo que nós olhamos e sente tudo aquilo que sentimos. Ah, Deus de misericórdia, passei em nosso meio, Jesus. Fala com nós, através da tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida do profeta, do pastor José Luiz, de toda a família. Receberemos a palavra do Senhor através dele, com um coração alegre, muito feliz, muito grato. Porque podemos te ouvir, ó Deus. Nós sabemos que quando viemos para cá, nós vamos ouvir a tua voz. Vamos ser instruídos por ti. Vamos ser moldados. Vamos sair daqui animados, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo teu amor derramado naquela cruz. Que afinal, quem deveria estar lá era nós. O Senhor trocou. Foi em nosso lugar e derramou teu sangue, Jesus. Obrigado, Deus, por essa expiação dos nossos pecados. E hoje o diabo não pode mais nos acusar, ó Deus. Somos perdoados em ti, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Abra a palavra do Senhor, igreja. Salmo 32 Vou deixar aqui o que o Senhor falou comigo. Que o Espírito Santo do Senhor trate com você da maneira dele. Hoje à tarde eu fui passear com o meu filho. No condomínio, ali tem uma mata muito bonita. E eu passeava com ele. E eu falava pra ele. Filho, você consegue olhar pra essa árvore? E vê a mão do Senhor. Pra essas plantas. Pra essas flores. Pra essa sombra. Pra esse sol. Na verdade, eu tava falando pra mim mesmo. Na igreja. Meu filho tem um ano e dois meses. Mas a hora que eu me vi, eu já tava falando pra ele assim, ó. Aguenta firme, filho. Já chegamos até aqui. Na verdade, era pra mim. Falta pouco. E eu falava com ele e com Deus. Falta pouco. Aguenta firme, igreja. Falta pouco. Aguenta firme. Chegamos até aqui. Falta pouco. E aí o Salmo 32. Não fala sobre a volta de Jesus. Mas ele fala. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. E cujo pecado é coberto. Ele fala. Davi. Tá. Confessando ao Senhor os pecados dele. Mas na sequência, Davi fala. Ainda dá tempo. Ore. Então eu deixo isso pra igreja. Que Deus falou comigo. E no final ele. Completa. Alegre-se. Regozige na presença do Senhor. Que o Espírito Santo fale com você. Versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão. É perdoada. Cujo pecado é perdoado. Coberto. Bem-aventurado o homem. A quem o Senhor não imputa a maldade. E em cujo o Espírito não a engana. Esse Salmo é uma instrução. É um ensinamento pra se preparar. Igreja. Quando eu guardei silêncio. Envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou uma inseguidão deste erro. Olha o que nós precisamos fazer todos os dias. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoastes a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas. Essas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me singes de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo. Nem como a mula que não tem entendimento. Cuja boca precisa de cabresto. E freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores. Olha agora, igreja. Mas aquele que confia no Senhor. A misericórdia os cercará. Alegrai-vos no Senhor. E regozijai-vos. Vós, os justos. E cantai alegremente. Todos vós. Que sois reto de coração. Deus abençoe a todos. Diga obrigado, Jesus. A chuva que cai. Que lava a minha alma. Uma chuva que vem. Da cruz de Jesus. Este sangue que entra. Em minhas veias. Ele faz conhecer. Ele faz conhecer. E é o meu pai. Pelas suas pedidas Eu pude ser assalado Este sangue tem nosso bem Este verde lá Pelas suas pedidas Eu pude ser assalado Este sangue tem nosso bem Este verde lá Este verde lá Eu te grito 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 Puro, santo, eu vou ser melhor Vou te acompanhar Quero perdimento O seu lindo olhar Quando isso vai acontecer Santo eu serei Você e meu bem, você Olha que bonito Seus olhos me viram Salmo 139 Ainda informe No teu livro escreviam Meu nome Centrastes meu andar E os meus pensamentos No caminho eterno Eu vou Eu vou Aonde, igreja? No sangue puro Ah, este sangue tem poder No sangue puro 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 Está na fé que morde os montes. Ele prometeu, ele prometeu. Se tiver fé como um grão de mostarda, você pode dizer para o monte sair daqui e ir para lá que ele vai. Ele só deu uma força de expressão ali para dizer, não tem nada impossível para ti, se você crer. Se você crer, nessa noite Deus muda a tua história. E o grão de mostarda Irá ser árvore gigante Gigante Deus pode nos dar Muito mais além Do que nós pedimos Ou pensamos O diabo pode nos tirar Apenas Uma flor Mas jamais tirará A nossa primavera Ainda não tem nada Do que nós pedimos Eu queria Deus pode nos dar Muito mais além Do que nós pedimos Pensemos O diabo pode nos dar A pena do amor Mas a mágica não vai sair Me moveram O diabo pode nos dar Sejam cheios do Espírito Santo de Deus Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Curva a tua cabeça Ah, Deus Santo Ah, Deus maravilhoso Tu és bom Tu és bom Tu és benigno Deus Tu és um Deus que Nós não nos decepcionamos Não nos frustramos Porque em todos os momentos Tu estás ali Deus, sabemos que tu estás aqui Nessa noite Para falar com cada um individualmente Tocar em cada vida Transformar histórias Deus Manifesta o teu poder Sobrenatural nessa noite Ah, morra o céu Morra o universo A favor dos teus filhos Deus Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Igreja vai erguendo ao cinto A fonte Com os olhos fechados Só para olhar para o teto Vai levantando as mãos E vão sendo cheios Do Espírito Santo de Deus Vão sendo restaurados Nos seus sentimentos Fortalecidos Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Digam, eu recebo A minha porção Que o Espírito Santo Me dá Nessa noite Em nome de Jesus Está na hora de se levantar Está na hora de você viver Uma vida abundante Na presença de Deus Levanta-te Resplandece Que bem-vindo A tua luz E a glória Do Senhor Vai nascendo Sobre ti Amanheceu E o sol Brilhou pra mim A noite acabou O choro já me enxergou Quero mais de Deus Pra mim E a pele da dor Ele curou Ele é meu escudo É meu abrigo É meu abrigo A minha alma é protetor A minha alma é protetor A minha alma é protetor Então levanta Levanta-te Esplandece E bem-vindo E bem-vindo E bem-vindo A tua luz E a glória O Senhor O Senhor Vai nascendo Sobre ti A minha alma é protetor A minha alma é protetor É meu abrigo É meu abrigo É meu abrigo É meu abrigo A minha alma é protetor Vocês cantam Cantem, cantem Canta Depois De novo Parabéns do Amanheceu A Mãe Canta Igreja A Mãe O que mais? Acabou as trevas Acabou a tristeza Acabou 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 Só acabou Quero mais de Deus pra mim O que que ele fez? O que que ele fez? O 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 que ele fez? E ter cedo é pelo povo. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela virou para mim e disse assim, você está cansado? Mas vai ser o dia que Deus vai falar com você. Você vai sentir a presença de Deus. Eu não sei como você está. Mas o Espírito Santo está transbordando sobre a minha vida. Eu posso sentir Deus falando comigo desde o início desse culto. E se você concordar com a palavra que vai ser dita aqui de cima do culto, que a palavra de Deus diz, onde se verem dois ou mais reunidos no meu nome, eu ali estarei. Comece a louvar o Senhor. Diga que Ele é santo. Diga que Ele é santo, santo, santo. Diga-lhe toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Você pode louvar a Deus. Você pode orar junto comigo. Você vai poder concordar com as palavras que eu direi daqui de cima. Mas diga ao Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Deus Todo-Poderoso. Eu entro agora, Senhor, na Tua presença, Senhor. E Te peço agora, Senhor. Venha com a Tua misericórdia, meu Deus. Venha nos envolver, Senhor Deus. Venha com o Teu amor, Senhor. Porque só em Ti, Deus, nós podemos encontrar o pálsamo, Senhor. E esta noite na Tua casa, Gilead. A pálsamo, sim, Gilead. Deus. Eu entro agora, Senhor, na Tua presença, Senhor Deus. Venha, Deus, com o Teu poder, Senhor. Visita cada um agora, Deus. Abra o Teu coração e deixe a Deus falar com você. Deixe a Deus te sondar. Deus conhece os Teus pensamentos. Mas Ele precisa, Ele precisa que você possa abrir o Teu coração e deixar-lhe agir sobre a Tua vida. Deus te poder. Venha sobre nós de uma maneira diferente, Senhor. Cura, Senhor, os infernos, Senhor Deus. Restaura, Deus, as queridas sobre o Teu povo, Senhor. Senhor Deus, toma, Senhor, pela mão, Senhor, o Teu povo. Como Pedro estava passando aquela tempestade, andando sobre o mar e afundou. Mas o Senhor pegou ele pelas mãos, pelo poder das Tuas mãos, Senhor Deus. Eu rogo, Senhor, eu rogo que o Teu poder invada a vida dos Teus servos agora, de uma maneira extraordinária. Que eles possam confiar no Teu poder. Que eles possam vencer as batalhas. Que eles possam derrotar o inimigo. Pelo poder Deus, Senhor, não pelo poder do Teu povo. Mas posso confiar que em Ti há resposta. Que em Ti há poder. Que em Ti há restauração de vida. A restauração de lados. A enfermidade sendo curada agora em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus a cura de Deus sobre a Tua vida. Receba o poder de Deus agora em nome de Jesus. Deus, dá direcionamento ao Teu povo, Senhor. Senhor Deus, que eles possam caminhar, Senhor, no Teu caminho. Pois há um caminho. Uma só verdade. E um só Deus. Todo poderoso. Que se entregou na cruz do Calvário. Para a remissão dos nossos pecados. O Senhor levou sobre Si todas. Todas as nossas enfermidades. Todas as nossas vergonhas. Todas as nossas aflições. Foram levadas sobre Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante a Tua fonte. Levante a Tua fonte. Em nome de Jesus. Porque você é mais do que vencedor. Deus te deu esse poder. Aos que creem no Teu nome. Em nome de Jesus, igreja. Seja abençoada. Seja restaurada pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Eu Te agradeço, Senhor, pelo Teu poder. Eu Te agradeço pela Tua misericórdia. E pela Tua infinita bondade. Aleluia. Glória a Deus. Santo Teu nome, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Pode ser. Ah, eu queria só o Luca. Luca está onde? Está onde? Está onde? Oh, pois é. Todas as crianças que nós oferecemos ao Senhor, eu proíbo qualquer mal, qualquer praga desse mundo, não virá. Em nome de Jesus, não aceita, eu rependo. Em nome de Jesus. Eu Luca está já duas semanas, mais ou menos. E nós vamos orar agora, por essa coisa linda de Deus. A beleza chegou aqui. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Esse menino foi oferecido a Ti. Senhor, o Teu Espírito Santo está dentro dEle. Todo e qualquer mal, toda e qualquer infecção, inflamação, que desconhecemos. Todo e qualquer problema. Eu estou repreendendo em nome de Jesus, porque é semente santa. Deus, transborda o Teu Espírito Santo, vá pelas células, nervos, carne e ossos, órgãos. Em nome de Jesus, restaura completamente a saúde do Luca. Porque é Teu. É projeto Teu. É promessa Tua. É um vaso de bênção. Em nome de Jesus, eu determino a saúde completa do Luca. Doutora Igreja, diga, eu concordo. Com esta palavra. Em nome de Jesus. Te amo. Obrigado. Diga obrigado, Jesus. Eu vim pela castelo e a Sara cruzou comigo, viu Vanessa? Mandou te avisar, que eu falo assim, avisa Vanessa. Ah, mas meu filho Alexandre está aqui, então está muito bom. Veio atrás do pai, eu não é. Ela falou, avisa Vanessa, porque a Rita estava com ela e a Rita veio com ela. Ela foi até o médico e aí teve que levar a Rita de volta. Então, estou avisando. Mas eu estou aqui. Que Deus continue abençoando a todos. Hoje eu vi a foto do Uzi. E viu o crescimento. Falei, esse é meu filho. Eu noto que Deus está feliz conosco. Vamos na nossa humildade. Não somos perfeitos não, mas a gente luta para ser uma bênção. E Deus conhece o profundo do nosso coração. E olha, que Deus tem abençoado um por um. Não é, Thaís? Um por um, não é? Quando é que é o casamento? Nove de setembro, cai numa sexta-feira. É para toda igreja vir que vai ter festa para todo mundo. Não vai. Vai? Pode ir quinhentas pessoas. Como assim? Vai ter o quê? Cachorro quente? Ah, então está bom. Mas Deus está abençoando ou não? Deus está abençoando. Eles foram... Hã? O Júnior não riu muito. Você não riu muito. E ela foi... Ela foi comprar as flores, né? Para ornamentar a igreja, né? É isso? E aí o cara falou um preço lá. Ela falou, ah, não posso não. Está muito alto. Aí o sujeito falou assim, quanto é que você pode? E aí ela falou, sei lá. Você que falou, X, né? Em vez de você dar o testemunho, é o que tem que dar, né? É engraçado. Toda bênção que Deus der para vocês, vocês têm que testemunhar, gente. Tem que honrar o Senhor, entendeu? Não é milagre, não. Aí o sujeito falou assim, tá bom, pague isso aí que você está falando. O cara, não sai nem o custo. Eu ainda vou dar o buquê para você. Você vê? O Espírito Santo toca na pessoa para a pessoa te abençoar. Você vê? Como é que as coisas... E Ele é abençoado por te abençoar. Entendeu? Como que funciona? É assim que funciona o reino de Deus. Então, estou muito feliz pela vida de vocês. Porque, do menor ao maior, todo mundo aqui tem tido bênção. Livramento. Deus tem organizado. Não é? De repente surge. Não é, filho? Surge o dinheiro. E vem. Então, não estou falando só de bênçãos materiais, não. Estou falando da salvação. Da presença de Deus nos cultos. Da nossa vida. A gente vê que Deus está conosco em todos os momentos, bons e ruins. Não temos desespero em nada. Sabemos que Deus vai controlar tudo. Tudo está no sobrenatural dEle, né? Então, que Deus abençoe vocês grandemente. Continue abençoando. Estou feliz também com a tua presença, viu? Vai ter que pedir minha permissão. Não sei se ela falou, mas tem que pedir. Estou brincando. Mas, sei que você é um servo de Deus também. Foi falado de você. Então, que Deus execute o projeto dEle na sua vida, não. É uma grande bênção. Servaça de Deus. Mas, eu disse para ela, eu gostei dEle. Olha que moral, hein? Então, que Deus execute o projeto na vida de vocês, né? O compromisso é com Deus em primeiro lugar. A prioridade é Deus em primeiro lugar. Não façam nada sem o comando de Deus. E Deus vai organizar tudo certo. E é bênção em cima de bênçãos. Digo obrigado, Jesus. Quem mais? Eu vou olhando assim e vou falando. Estou brincando. Também estou feliz com a tua vida. Eu também sei que Deus tem projeto na tua vida. Viu, filho? Gosto do seu tipo. Gosto da tua postura. Gosto do teu olhar. Entendeu? Deus pode te usar muito, filho. Não é? Não deixe de te usar. Não vai mudar nada. Você vai continuar vivendo a vida. Só que o foco é outro. Prioridade é outra. Não é? As palavras são outras. Muda tudo, né? Mas não falta culto. Alguma coisa aconteceu com você naquele culto. Não foi verdade? Que o Gabriel deu uns pulos aqui, né? Porque eu acho que se identifica com a loucura. Estou brincando. Estou brincando. Mas alguma coisa aconteceu, né? Você vê que foi uma loucura o Gabriel aqui. Empurrou cadeira. Chutou o pai. Empurrou o pastor. Mas ele estava sentindo a presença de Deus. Ele não queria que ninguém parasse. A igreja que devia ter entrado no foco. E vocês ficaram observando. Chega, já que o Espírito Santo está aqui mesmo. Vamos dar... Nós estamos na nossa casa mesmo. Tem culto que é assim mesmo. Dá vontade de gritar. Dá vontade de pular. É verdade ou não? E o mês que vem, o tanque batismal. Nós já temos almas para batizar, viu? Logo, logo, eu vou batizar o Alexandre e a Vanessa. Olha lá onde vocês vão ser batizados ali, ó. É ali mesmo, ó. Comigo é assim. Eu não tenho escritório mesmo. Eu falo tudo do público. Mas eu amo vocês demais, viu? Obrigado por ajudar a manter esse ministério. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Eu nunca tive sufoco em nada. Um dia, para cumprir, Deus abençoa. Vamos ofertar. Você tem um envelope aí na tua cadeira. Você tem a maquininha lá atrás. Enfim. Você coloca teu dízimo, teu pacto, tua oferta, tua lealdade, fidelidade, amor, obediência. E que Deus cumpra na vida de vocês todas as promessas sobre este assunto. Digam, eu recebo a minha bênção. Em nome de Jesus. Amém. Você pode então ofertar e dizimar e pactuar o Senhor. Um milhão, tá? Um milhão, tá? Um milhão, tá? Um milhão, tá? A vida está seco, está acabando o peço pelo azul. Deus está procurando. Abre teu beijo, a terra e não dá. O que aconteceu? Deus está exagerando. Pouco de azeite, Deus multiplica. Pouco de azeite, Deus está procurando. Pouco de azeite, Deus está procurando. Deus está procurando. Deus está procurando. Pouco de azeite, Deus está procurando. A minha vida está cheia do seu amor E me abençoa sempre, sempre, sempre me esclare O Deus consigo, o Deus me exagera E o que eu peço, Ele sempre me satisfeita A minha vida está cheia do seu amor E me abençoa sempre, sempre, sempre me esclare A minha vida está cheia do seu amor E hoje aqui na igreja, o meu Deus está cheia do seu amor A minha vida está cheia do seu amor E hoje aqui na igreja, o meu Deus está cheia do seu amor Quem está feliz, diga amém Irmão, domingo, sábado em Alphaville, domingo aqui eu já estou trazendo CD Eu estou pegando amanhã o CD Está lindo demais, quem já baixou, viu? E agora o CD físico, eu pego amanhã na fábrica Chegou de Manaus, porque vai para Manaus, por causa do imposto, esses negócios aí As fábricas mandam para lá, depois volta E já está na fábrica, eu estou indo buscar amanhã Então, sábado em Alphaville já teremos o CD físico E domingo aqui, se prepare, compre para dar para amigo, para evangelizar E quem quiser cantar tem playback também Só os instrumentos, aí você põe lá e canta Põe no banheiro e canta Não, mas o playback é legal, que a gente pode louvar com playback, né? Mas teremos o CD então E domingo, dia 17, domingo que vem As 11 horas da manhã, na quadra do Morumbi, futebol infantil É de 7 a 14 anos, quer dizer, isso aqui é juvenil Vai de 7 a 14 anos, traga os seus filhos Nós já estamos avisando desde domingo passado Na quadra Morumbi, aquela quadra ali, né? É, tem quadra Morumbi de 7 a 14 anos O Carlos, o Carlão, tudo certo, né? As 11 horas da manhã, fica de pé aí, Fura Falar com o Fura O Vulgo Carlos Que negócio é esse de Fura? Vamos falar Carlos Esse negócio de Fura veio do mundo, esse apelido aí, não foi? Então, tira esse Fura É Carlão Pronto É que tem outros Carlos, tem que ter um apelido para ti Vamos pôr o Carlos O que, gente? O Carlos Fura Não Carlos da abóbora Da bola, assim Eu quis fazer uma brincadeira, eles não riram, não valeram É Carlos da bola, tá bom? Fica o Carlos da bola, então Não, Carlos do esporte, tá bom assim? Ele que está fazendo Você já fez para as mulheres? Que eu só estou vendo o clube do bolinho aqui Marca futebol, vôlei Que a gente quer rir bastante Estou brincando, gente Estou brincando Não, pode marcar E nós vamos Nós vamos fazer junto com os homens Diga obrigado, Jesus Abre Josué, capítulo 24, versículo 24 Eu vou completar a obra do Senhor nessa noite Deus vai completar Então No mês de agosto Eu vou fazer batismo Quem estiver interessado Nós vamos, então Marcar O primeiro domingo de agosto Bom, então Bom Que dia é hoje? 14 Tem duas semanas? É Tem que ser o primeiro de agosto Josué 24 Grandes coisas tem feito o Senhor Para o nosso Por isso estamos O versículo é o versículo 15 Diz-se assim Porém, se vos parece mal Aos vossos olhos Servir ao Senhor Escolhei hoje A quem servais Se os deuses com letra minúscula A quem serviram vossos pais Que estavam além do rio Porque eles atravessaram o rio Jordão Para tomar posse da promessa Ou os próprios deuses dos amorreus Ou os próprios deuses dos amorreus Com letra minúscula Em cuja terra Vocês estão agora Que vocês tomaram posse dessa terra Mas tinha um monte de deusinho para cá Porém Disse Josué Eu E a minha casa Serviremos Ao Senhor Quem pode repetir Depois do ponto e vírgula aí Porém Quem pode repetir Gritando isso aí Nós vamos falar sobre a família hoje Coloca aí o título na internet Vamos falar sobre a família A família É a base de tudo É onde Deus vai agir E é onde o inimigo vai agir A família Desde os primórdios Foi perseguida Para que Não se tivesse Os sonhos realizados E os projetos de Deus Porque Gente Deus Ele não decide Tuas decisões Mas ele entra com você Nas tuas decisões Vocês gritaram Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Eu vou te mostrar Que Josué Vai por uma pedra Quando o povo falou isso Falou Essa pedra aí Vai ser testemunha Que vocês falaram isso Para que vocês não mintam Se vocês falaram isso De coração Diante de Deus O mundo espiritual Escutou Todo e qualquer projeto Diabólico Está lá para fora Não Não conseguirão Conseguirão Voltar com vocês Vieram Vieram tentando Destruir Massacro Coloco Tristeza Amargura Coloco frustrações Porque o mundo Hoje A ilusão Do mundo Hoje É muito Grande A ilusão Do mundo Vai levar Para o abismo A ilusão Do mundo Vai destruir Teus sonhos A ilusão Do mundo Vai destruir Tua vida Eu quero falar Sobre família O diabo Os demônios Vão lutar Para destruir A tua família Vocês que Restauraram A história Começaram de novo Bom Agora Se começaram de novo Tem um novo lar Agora Daqui Até a eternidade Deus tem misericórdia Deus tem misericórdia Mas eu te digo Há projetos De Deus Na união De você A quem Foi gerado Filho Deus tem projetos Sobre os filhos Deus tem projetos Sobre a história Da tua família Então é hoje Que eu quero Que o Espírito Santo Tire todo Do mal Que o Espírito Santo De Deus Tire toda E qualquer Sobra Que está Fazendo com que Corroam Os teus sentimentos E que A chama A chama A chama da paixão Seja Vivificada Hoje Pastor Paixão É coisa da carne Evidente que é da carne Amor É lúdico Deus Deus é amor É lindo Mas o amor Você pode ter O sentimento De dois irmãos Dois amigos Cúmplices Mas não pode deixar A paixão A paixão Tem que ser Alimentada Olhar pro teu esposo E valorizar É o maior homem do mundo É a benção da minha vida É o que Deus me deu E é o que eu quero É a minha benção Olhar pra tua esposa E dizer É a benção da minha vida Deus me deu Porque ele me deu o melhor E aqui está A minha benção A minha resposta A minha base A minha felicidade Olhar pros filhos E valorizarem E se é só o casal Pastor Não tem filhos Valorizar o casal Família É a união de duas pessoas Formou-se uma família E quem é só pastor? Bom Vai ter que ter A família de Deus Como a sua família principal Quando Josué disse isso É porque eles tinham Deixado pra trás Toda uma história De escravidão De sofrimento De desobediência De milagres E cruzaram o Jordão Estavam dentro Da promessa Eu profetizo sobre vocês Vocês Estão Dentro Da promessa Não Percam A benção Agora que vocês lutaram Tanto Já roeram o osso Agora que você vai Valorizar Aquilo que Deus Fez da tua vida Eu tenho Eu tenho 42 anos Com a minha esposa Ela vai envelhecer Aqui Ela envelhece Aqui Eu Com ela Não sei que Deus me leve Mas vai envelhecer Quando eu fiz 25 anos De casado Não vai fazer isso Quando eu fiz 25 anos De casado Eu estou Com 42 Com ela Namorei dois anos Noivei um 39 De casado Eu tatuei o nome dela Não vai fazer Ah o pastor Mandou tatuar Bom Isso é contigo Estou só dizendo Para vocês o seguinte Aí o cara fala Você vai tatuar Não Eu vou Porque Ela é a única Da minha vida Então a partir de agora É a única Ponto Né A partir de agora É a única E ponto A quem Deus Deu a benção De organização Anoesa E um recomeço Né princesa Mas agora Não tem Não é assim Que funciona Né Que aí A pessoa fala assim Ah Separei por incompatibilidade De De gênero Sei lá o que Para Deus Não tem isso não Agora vocês vão lutar Os dois Junto com a tua família Eu quero falar sobre família Hoje vocês vão ter que me apurar Porque aqui está a resposta O segredo Da tua benção Por completa É aqui na família O homem deixará seu pai e sua mãe Unir-se a sua esposa E serão ambos Uma só carne O homem deixará seu pai e sua mãe Amém Geralmente a mulher Estou falando Geralmente Há exceções A mulher traz O marido Mas o homem deixará seu pai e sua mãe Iniciar a sua esposa E serão ambos uma só Caralho Amém E a esposa A esposa tem o marido Por senhor Sara chamava Abraão de senhor Ah pastor Pelo amor de Deus Estamos no século XXI O senhor está na internet As feministas vão bater aqui na porta Não Eu não estou mandando você chamar teu marido de senhor Eu estou mandando você respeitar o seu marido Respeite seu marido Você não tem o direito De desrespeitar seu marido E ele tem Se ele for burro Tem Porque existe homem que é chucro Geralmente o homem é chucro Quase na totalidade E eu me incluo A mulher tem o sexto sentido O homem não tem A mulher tem cinco visões ao mesmo tempo Ela pode conversar de cinco assuntos Sem perder o fio da meada O homem é um assunto Ele é focado Há necessidade às vezes do foco Mas há necessidade às vezes Desse leque que a mulher tem O marido não precisa falar para a mulher Eu estou com problema Ela olha e vê Ela bate o olho e fala Você está com problema Porque ela tem o sexto sentido Não há demérito nenhum Na mulher respeitar o marido Agora o homem sábio É aquele que Sabe Que a mulher tem 99% De razão Estou falando mulher de Deus Não rinchosa Uma mulher de Deus Se ela fala para ti assim Não faz É melhor você dobrar o joelho Josué então diz assim Eu não sei quanto a vocês não Mas eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Vocês podem dizer isso de novo? Vai lá As pessoas vão entrar no lar de vocês Sentir a presença de Deus? Para quem tem filhos Por exemplo Os meus netos Não faltam culto Vô Passa a me pegar Que eu quero ir na igreja Tudo fanático de igreja Meus netos Mas eu obriguei vocês alguma vez? Não eu obriguei não O vô não falou Vocês tem que ir na igreja Falei? Não Aí Josué fala assim Versículos 16 em diante Então respondeu o povo e disse Nunca nos aconteça Que deixemos o Senhor Para servirmos outros deuses Que o Senhor é o nosso Deus Você pode concordar dizendo amém? Ele é o que nos fez subir A nós e nossos pais Da terra do Egito Que era escravidão Servidão E que tem feito Estes grandes sinais Aos nossos olhos Deus tem feito sinais Na tua vida? E nos guardou Deus tem guardado vocês? Por todo o caminho Que andamos Entre todos os povos Pelo meio do qual passamos E disse lá no versículo 24 E disse o povo a Josué Serviremos ao Senhor Nosso Deus E obedeceremos a sua voz Assim fez Josué Conserto naquele dia com o povo E lhe pôs por estatuto E direito em Siquem Bom, já que vocês estão falando Está diante de Deus Está diante de Deus E Josué escreveu essas palavras Num livro da lei E tomou uma grande pedra Uma pedra inanimada Pastor Então ele pegou uma pedra E pôs debaixo do carvalho Que estava junto Ao santuário do Senhor E disse Josué A todo o povo Eis que esta pedra Nos será por testemunho Pois ela ouviu Todas as palavras Que o Senhor nos tem dito E também será testemunho Contra vós Para que não mentais Ao vosso Deus Então Josué Despediu o povo Olha para mim Igreja Levanta a mão esquerda Quem é casado Está vendo isso aqui Isso aqui é inanimado É inanimado Mas isso aqui Deus te pôs por sinal Falou assim Ah vocês vão então Fazer uma pessoa só Vocês vão honrar Quando eu pilotava Natan A primeira coisa Que os pilotos faziam Quando chegavam Nas outras cidades Era tirar a aliança Porque são covardes O cara para trair a mulher Tem que tirar a aliança Porque é um covarde Então ele não vai ficar com a aliança Ele tira a aliança Isso aqui tem força Isso aqui tem força É inanimado Mas tem força Quando a pessoa olha E fala assim Não, esse cara é casado Aí se esse cara Fica olhando Nossa Que cachorro É inanimado Mas tem força Porque um dia Esta aliança escutou Eu dizer diante do altar Eu aceito A Rita Por minha legítima esposa Assim como eu fiz O casamento de todos Que reconstruíram a vida Não foi? O culto de ação de graça Eu aceito Por minha legítima esposa Verdade ou não Igreja Prometo Ajudar na doença Na saúde Na riqueza E na pobreza Mas não vai ter pobreza Nem doença Em nome de Jesus Não quero isso aí não Não é não igreja? Quando eu fiz 25 anos Eu coloquei uma segunda aliança Um segundo anel Que é das bodas de prato Estou com 39 de casado Quer dizer que mais 11 anos Se Jesus não voltar Põe a terceira aliança Bom, cada um Deu seu testemunho Estou dando o meu Para vocês O diabo Veio para matar Roubar e destruir Jesus veio para dar vida E vida abundante Eu vou profetizar Eu vou profetizar até o final Desse culto Sobre o lar de vocês Vou pôr vocês Um juntinho do outro E vou orar E Deus vai restaurar E Deus vai restaurar os sentimentos E Deus vai fortalecer os sentimentos E vocês sairão daqui Apaixonados Amantes Amigos Cúmplices Mais ainda Em nome de Jesus Diga eu recebo Em nome de Jesus Vamos lá em Gênesis capítulo 3 Diga hoje Qual a relação De um homem De uma mulher Lembrando a vocês Que dentro do casamento A intimidade é santa Não há pecado Quem inventou foi Deus Eu pego cada caso Lá no meu escritório Que eu fico de cabelo em pé Pessoas que tiveram traumas No mundo E vem pra Jesus Continuam com trauma Como se isso Fosse uma coisa Não Isso é santo Isso é lindo Isso é maravilhoso Isso é pra ser feliz Um pertence ao outro Vai ser feliz Vai ter Seu sonho Eu já contei pra vocês Não sei Um dia Um dia não Com 25 anos de casado Fui fazer uma viagem de navio Não pode contar não Claro Fui fazer uma viagem de navio E aí O navio saia Sei lá de Recife Sei lá de onde saia Ia pra Fernando de Noronha Em Fernando de Noronha Não tem porto O navio chega lá Ele manda a âncora lá pra baixo O navio fica assim No meio do oceano É uma ilha Conforme o navio Dá o balanço Você salta do navio Pros barquinhos Que vem de Fernando de Noronha Vem um monte de barquinho Lá você salta É uma aventura linda Eu e a Rita Pôr o lampadê no barquinho E eu só escutando Que Pra chegar em Fernando de Noronha Vem um cara e fala Não, vocês não podem derrubar papel Aqui é Um lugar Guardar Reserva E eu só escutando o cara Ele falou Não, porque lá tem uma praia deserta Eu só escutando Tem uma praia o quê? Uma praia deserta E aí os caras Falaram pra daqui E eu Que praia será? Praia do Sancho Que é deserta Porque é uma encosta Não tem como chegar Não sei de barco Na segunda guerra mundial O cara pôs um cabo de aço Na segunda guerra mundial O cara pôs um cabo de aço Praia do Sancho Encosta Praia deserta Aí os caras chegamos lá Todo mundo foi ver golfinho Vamos ver golfinho Eu falei Tem uma moto pra alugar aqui Tem moto pra alugar Peguei uma moto velha lá Pus a Rita na raveira E ó Onde é a praia do Sancho Cheguei na praia do Sancho Tinha um molequinho Com matinho na boca E disse O senhor vai descer Vou O senhor que sabe Vim descendo pela encosta E a Rita Você é louco Vamos embora Vamos descer E descemos No cabo de aço Lá tinha um cabo de aço Que vai fazendo um zigue-zague E assim Descemos Falei Tô na praia deserta Tinha o maior desejo Eu e ela numa praia deserta 25 anos de casada Ô Deus O senhor é bom demais Ela me pega E corre pra praia Pra água Só que era aquela praia Que quando você entra Já é um buraco Meu, eu olhando ela correndo assim Meu, ela sumiu Quando eu vejo Ela vem trazida pela onda De perna pro ar De areia Falei assim Perdi Perdi Já era Meu, ela engoliu água Areia pra todo lado Falei, acabou Vamos embora Sobe o cabo de aço As pessoas olham Ah, porque Eu sou feliz, gente Eu sou feliz Eu gosto da vida Amo viver Amo acordar de manhã Faça chuva Faça sol Eu amo a vida Eu valorizo tudo Eu valorizo tudo Que Deus me deu Sabe Eu Sabe Deus é muito bom Diga assim Deus é bom todo o tempo Todo o tempo Deus é bom É verdade ou não? É verdade isso? Gente Pelo amor de Deus Que Deus tem feito Pra nós Tô esperando o meu pudim Cadê o meu pudim? Domingo traz Deus é bom todo o tempo Ele já te falou Pra você fazer o meu pudim Não O pior O pior Que quando eu subi O capitão do navio Fala assim Se vocês não chegarem Quatro horas A baré é baixa Eu vou embora Vocês ficam Irmãos Eu tava lá nessa praia do Sancho Quando eu subi lá Cadê a chave da moto? Perdi na hora que eu corri Atrás da Rita Porque a Rita correu E eu corri atrás Mas não peguei não Aí Caiu a chave da moto Aí eu fui descer No cabo de aço Irmão Estou fazendo promessa Brincadeira Não fiz não Fui descendo Falou Deus tenha misericórdia Senhor Tenha misericórdia E mais ou menos Fui bater na mão na areia E achei a chave Senão eu tava Na ilha Até hoje Com a Rita Você é feliz? Só reclama Reclama do marido Reclama da esposa Reclama dos filhos Reclama da vida Reclama do emprego Hoje eu fui comprar Na padaria Meu neto dormiu em casa Meus netos dormiram ontem Agora meu neto dormiu hoje A Keren foi com a mãe E aí Falei Bom, vou comprar lá Um lanchinho Pro meu neto E tal Porque Véio Gostoso é cuidar de neto Essas coisas Aí fui lá na padaria Fiquei lá, irmão A moça Reclamando Do dono da padaria Aí eu falei Pra ela Falei Você tá desgostosa? Não, você vai ficar Pra ela Porque Quando a gente fica Muito tempo No emprego Já acham que A gente tem A obrigação E o patrão E a gente Não sei o que Eu falei pra ela Assim, olha Vou te dizer uma coisa Qualquer lugar Que você for trabalhar É repetitivo Você pode ser um engenheiro Vai sentar na mesa E vai desenhar a planta Você pode ser um advogado Vai ter que fazer a causa Vai ter que Qualquer coisa Porteiro Qualquer coisa Que vocês forem fazer É repetitivo Então Se você levantar de manhã Oh, de novo Aquele lugar Graças a Deus Por aquele lugar Graças a Deus Pelo pão Quando eu pegava Meu olerite Os outros pilotos Xingavam o Rolim O Rolim era vivo O Rolim era o dono da TAM Ele xingava o Rolim Da mãe dele Pra Pra mais Eu pegava o meu olerite E falava Deus Obrigado Pelo pão Das minhas filhas Vocês agradecem A Deus Quando Deus Coloca o pão Na mesa De vocês Vocês oram Quando comem Vocês oram Quando dormem Vocês oram Quando acordam Em tudo Darem Graças Vamos lá pra Gênesis 3 Versículo 15 Estou no tempo em igreja Estou dentro do tempo Vocês estão felizes? Querem que eu pregue? Ou que eu pare pra vocês ir embora? No mente Versículo 15 Diz assim O Senhor está falando Pra serpente Porém Inimizade entre ti e a mulher Entre a tua semente E a semente da mulher A semente da mulher Vai ferir tua cabeça Serpente E a tua semente Vai ferir o calcanhar da mulher Olha pra mim A partir do momento Que o pecado entrou Satanás tomou o corpo De uma serpente Porque todo ser espiritual Não tem corpo O que que esses anjos Decaídos querem? Eles querem um corpo O que que Satanás fez? No corpo de uma serpente Enganou a mulher Quando Deus amaldiçoa A serpente Ele não está amaldiçoando O animal Ele está amaldiçoando Todos aqueles anjos Decaídos Que se rebelaram Contra Deus Só que ele diz Que a semente Do diabo Da serpente Ia fazer guerra A semente da mulher Da onde veio a semente Do diabo? Tanto a semente De Deus Quanto a semente Que não era de Deus Como projeto Vieram do ventre De Eva Eva Gerou Caim E gerou Abel O mesmo ventre Gerou Um para maldição E um para Deus O que que acontece? Você tem que Cercar tua família Às vezes E eu vou mostrar Para vocês Há um erro De foco dos pais Em relação aos filhos E se direciona Para um filho E isso pode ocasionar Problemas Porque até agora Eu estava falando De relacionamento Entre um homem E uma mulher Quando Caim nasceu E Abel nasceu Depois Caim não matou Abel Quando era bebê Gugu, dadá Não Ele já era um homem Se Sete Foi dado Em lugar de Abel Porque Caim Matou Abel Abel não entra Na genealogia Entra sete E Adão Gerou sete Com cento e trinta e oito anos Ou seja Provavelmente Caim matou Abel Com mais de cem anos de idade Entenderam ou não? Se não entenderam Eu confio em mim Eu não vou ter tempo Entenderam ou não? Quando Caim nasceu E Abel nasceu A Bíblia diz Que Adão e Eva Tiveram filhos e filhas A minha avó Teve dezoito filhos Século XX A minha avó Teve dezoito filhos Você imagine Que a minha avó Não tinha ciclo Mensal Porque Cada filho Que concebe É nove meses Tem a Quarentena Já engravida É mais nove meses Entenderam? Então Você imagina Que numa vida De sessenta Setenta Anos Minha avó Teve Dezoito Filhos Você imagine Adão e Eva Que viveram Novecentos anos Então Quando nasceu Caim E depois nasceu Abel Adão e Eva Tiveram filhos E filhas Só que agora Caim é um adulto Abel é um adulto Qual a relação De Adão E de Eva Com Caim E com Abel Será que eles falaram Para Caim Oh você tem que Adorar o Senhor Oh você tem que Servir ao Senhor Traga os teus Filhos Para a casa De Deus Deixe os teus Filhos Crescerem Na igreja A amizade Deles Tem que ser A amizade Da igreja Coisas que eu prego Hoje Eu aprendi Na escola Dominical Com as educadoras Que eu era molequinho Ela punha Figurinha lá Que eu via As figuras Nas histórias Foi ali Que um monte de coisa Que eu prego Hoje eu aprendi Quando eu era molequinho Vocês não sabem O quão útil É As crianças Estarem lá Com as educadoras Falando das histórias Da Bíblia Fazendo brincadeiras Para que eles possam Crescer No conhecimento E na graça Será que Adão e Eva Ensinaram Caim O que eu vejo Em determinado momento Abel Foi oferecer O que ele fazia Ele Era pastor De ovelha Foi oferecer Uma ovelha Ao Senhor Caim Trabalhava no campo Pegou lá Das hortaliças E foi oferecer Ao Senhor E a Bíblia diz Que Deus Atentou Para a oferta De Abel E Deus Não atentou Para a oferta De Caim Igreja Deus Conhece O nosso Coração Deus Sabe exatamente O que estamos pensando Deus sabe Exatamente O que aconteceu Aqui nessa noite Nós Louvamos A Deus Na beleza Da santidade Dele Porque ele é digno De toda honra Todo louvor E toda glória Deus Conhece A intenção Do coração E aí Deus Atentou Para a oferta De Abel Caim não E diz a Bíblia Que Caim Desfaleceu O rosto É simples Igreja Pode ver O rosto É carrancudo Quem tem Jesus O rosto É diferente O sorriso É diferente Ele não é Cisudo Não O meu tio Falava assim Por que você Está sempre Rindo Porque eu sou Feliz E ele não Se conformava Ele não se Conformava Só quando ele Bebia bastante Nas festas Que ele Vinha e falava Zé Luiz Você Está sempre Sôrindo Porque esse tio Uma vez Meu pai Estava Muito Difícil A situação Do meu pai Meu pai Falou Vai lá No tio Fulano Na internet Vai lá No tio Fulano E Fala se ele Tem lá Um dinheirinho Prestado Para mim Que eu pago Daqui Sei lá Três meses Eu fui lá Irmãos Ô tio Meu pai Mandou Eu aqui E eu vi Minha tia Com o rabo do olho Eu vi minha tia Fazer assim A minha tia Irmã do meu pai Meu tio Era cunhado Do meu pai Meu tio Era muito rico E meu pai Falou Pede para ele Lá Em três meses Eu pago ele E aí Eu vi Pelo rabo do olho Minha tia Fazer assim E aí Meu tio Falou Agora eu não posso E minha tia Falou Zé Luiz Vem comer Inhoque Irmãos Até hoje Quando eu como inhoque Eu lembro da história Mas eu não tenho trauma não Se puser inhoque Eu traço Porque eu amo inhoque Mas eu estou brincando Mas veja Eles acham que ficaram Com um sentimento qualquer Sei lá Ele bebia e falava Zé Luiz Por que você está sempre rindo Porque eu sou feliz Ou ser crente em Jesus Cristo É feliz Ou está cisudo Ou está estressado Porque você é balconista Da padaria E o dono Estava me lixando Eu vou dizer Se eu fosse porteiro Eu ia ser o melhor porteiro E aí não Se eu fosse engenheiro Ou seja lá o que for Eu tenho minha honra E eu sou feliz E o pão que eu ganho É pão de bênção E o pão na minha mesa É pão de bênção Fruto do meu trabalho E eu disse para a moça Nunca vi um trabalhador Que não vencesse Trabalhador vence Se tem a bênção do Senhor Vence Falaram que a gente Não ia passar esse ano Já passamos metade Entramos no segundo semestre A inflação caiu O dólar caiu O PIB era cinco negativos Já está só três Ih Estão melhorando Eu vou te dizer Prepare-se para um segundo semestre De muita Mas de muita bênção Viu Diego Nasceu lá o outro Como é que é o nome? O Tel? Não Tel não é nome Qual o nome dele? T-E-L Ah Tel de Deus Explica né meu Pensei que era Abreviação de De alguma coisa Telegramas Tel Vocês entenderam né? Tel com TH É os carimbinhos É bom Não, é bonito Mas é bonito se ler Né? Por exemplo Teologia Estudo de Deus Tel é Deus Mas aí eu vi Toda preocupação Porque eles falaram Como que eu vou? Já passamos Uma vida difícil Não necessidade Mas uma vida Sofrida ali dos dois E engravidou Segundo o filho Eu falei Gente Gente pelo amor de Deus Filho é bênção gente Pode deixar que Deus Põe o pão na tua mesa Ixi Deus quer mais É bênção Entendeu ou não? Não vai faltar nada Rapaz Deus é contigo Eu estou profetizando No segundo semestre Abençoadíssimo Sobre a tua vida Em nome de Jesus Não vai faltar nada Não vai faltar Faltou? Não vai faltar Diga eu concordo Em nome de Jesus Irmãos Da mesmo ventre Nasce Caim Nasce Abel Vocês tem Que pegar a tua família Homem, mulher, filhos Tem que estar cercado Gente Tem que estar debaixo Da autoridade de Deus Tem que falar assim Não Gente Maridos O patriarca do lar São vocês Vocês são o sacerdote Do lar Não deixa entrar Não, não Aqui é só as coisas De Deus Nesta casa aqui Aqui não entra Novela Que passa relacionamento De homem com homem Porque pra mim Um crente em Jesus Que assiste Liberdade e liberdade Pra mim Não é crente Pra mim É servo E de Deus Que não é Vai lá assistir Liberdade e liberdade Porque vai ter Um relacionamento De homem com homem Vai lá Eu tenho homens Sexuais na igreja E eles sabem Do meu posicionamento E me respeitam Mas querem a palavra Agora aqui Não vai ser feita Apologia Porque a sociedade Está indo Por um caminho E eu te digo Se Jesus não voltasse Nem a igreja Aguentaria Mas eu tenho homens Sexuais que falam Pastor nós respeitamos O Senhor E nós precisamos Da palavra Mas me respeitam Aqui dentro A vida fez isso Forjou Eles sofreram E aí E aí Que eles Carecem da misericórdia Como eu careço Agora Se uma novela Mostrar relacionamento De homem e mulher Você encontra Ah mas não é heterossexual Relacionamento É coisa santa Dentro Do casamento Não para uma televisão Mostrar Para fazer apologia De sexo Seja lá hétero Bi Homo Seja lá o que for Não Na minha casa Lixo não entra Então Tem esporte Para assistir Tem filme Para assistir Tem programação Para assistir Não vai deixar Os teus filhos Ficarem vendo Podridão E aquilo vai fazer Na cabeça deles Não Homens Sejam sacerdotes Do lar Mulheres Sejam a base Do seu lar Casal Não discuta Na frente Dos filhos O que foi Que Eva O que foi Que Adão Ensinaram Para Caim Como que Caim Vai oferecer Uma oferta Que Deus Não aceita E Deus Falou assim Para ele Para que você Está bravinho Versículo 5 Do capítulo 4 Para Caim E para sua oferta Não atentou o Senhor E irou-se Caim Fortemente Descaiu-lhe O seu semblante Aí já fica Sisudo aí E o Senhor Disse a Caim Por que Te iraste Por que Descaiu O teu semblante Se bem Fizeres Não haverá Aceitação Para ti Se você tivesse Feito Bem feito Eu não ia aceitar É que você fez De qualquer maneira Filho Sabe o que você pegou Você pegou Hortaliça do campo Lá e deve ter falado Nossa que incheção De picoá Como falava minha avó Pegou lá Mandioca Pegou lá Beterraba Sei lá o que ele pegou Pois lá Estou oferecendo a Deus Deus falou Não preciso não Não preciso não Você acha que Deus precisa de nós Deus não precisa De nós não Gente Quem precisa de Deus Somos nós Abel Como será que Abel ofereceu O sacrifício dele Porque Deus atentou Como será que Você prestou Seu culto Hoje ao Senhor Será que Você prestou Seu culto Ao Senhor Com muita Gratidão Com adoração Dizendo Deus Eu não sou digno Tudo que Tudo que tu Tens feito Por mim As tuas Misericórdias Será que Valeu a pena Nós termos Vindo nessa Quinta Pena Diante de Deus Ah Meu amigo Você vai sair Daqui hoje Com a tua Benção Em nome de Jesus E a tua Família Restaurada Deus Deus falou Para ele Se você Tivesse Feito Bem feito Eu aceitaria Mas se não Fez bem feito O pecado Jaza a porta O teu desejo Será para isso aí Sabe o que ele fez Irmãos Ele chama Abel Num lugar Retirado E mata Abel Matou Abel Deus falou Você é um maldito Você é um maldito Deus falou Ele falou Ah Se o senhor Me amaldiçoou Todo mundo Vai querer me matar Ele falou Não, não, não Se alguém te fizer Algum mal Sete vezes mais Você vai castigar Ninguém vai te tocar Não Mas pode Você é um maldito Diz que ele casou Naquela época Não tinha restrição Entre relacionamentos E procriação E a Dona Eva Já tinha muitos Filhos e filhas Segundo a Bíblia Sagrada Ele casa Gente O tataraneto dele É Lameque Sabe o que Lameque faz? O primeiro bígamo Já quis duas esposas Já quis duas Porque vamos e vejamos Igreja Uma já é de filha Estou brincando Em igreja Mas é sério Bom Aí o cara Duas E falou assim O que que O que que foi Que Deus falou Para cair Porque veja Irmãos Eu tenho que entregar Essa palavra Para vocês E vou entregar A pessoa Leva O estereótipo Do avô Do pai Do sei lá E vem aquele mesmo Tipo de demônio E aí você Fica com aquele estereótipo Alguém perseguiu Alguma coisa errada Aconteceu Eu sou perseguido A vida inteira Eu sou perseguido É um Porque eu não Porque o pai era assim O avô era assim E tem aquele estigma E o estigma E o estigma de Caim Foi para os filhos E Lameque Que é o tataramé Fala assim O que que falaram Para Caim Se te fizer o mal Sete vezes pior Vou falar Se alguém tocar em Lameque Ou em que O que é meu É setenta vezes sete Porque hoje Eu matei um cara Porque pisou no meu pé Irmãos A Bíblia diz Foge dos homens maus Foge dos homens violentos Não quero nada Por violência Nem por força Nem por violência Mas pelo Espírito Santo de Deus Eu não preciso forçar nada Deus é comigo O meu ajudador O meu Senhor O meu guardador Aquele que abençoa o meu lar E hoje eu saio daqui Com o meu lar guardado Em nome de Jesus Cristo Se você crer e quer Levante suas mãos E glorifique ao Senhor Daí Quando Pedro Perguntou para Jesus Quantas vezes devo perdoar Sete Jesus falou o que Setenta vezes sete Era o contraditório De Lameque Perdoa Não sete Setenta Vezes Sete Guardar mágoa Vai matar você Guardar rancor Uma das desgraças Que eu vejo Em família Reconcilia Organiza Aí de repente A mulher fala Não Mas há três meses Atrás Você fez aquilo Você fez aquilo Geralmente a mulher Tem homem também Que a mariquinha faz também Mas Aí Fica vendo o passado Irmãos Deus falou assim Eu apaguei teu passado E não quero lembrar mais Não Mas sabe aquele dia Você me ofendeu Irmãos A primeira coisa Que uma pessoa briga Ela lembra Da desgraça Do passado Já consertou tudo Já limpou tudo Já transformou tudo Mas não Mas aquele dia Quem lembra De passado É exatamente O que faz A vontade Do inferno O passado De vocês Acabou O que acertou Acertou O que errou Errou O que perdeu Perdeu O que ganhou Ganhou Ponto final O que importa Importa hoje Estou aqui Espiritualmente em pé Na presença de Deus E vou sair com a minha bênção O que eu fiz Errado Fiz Acabou Agora sou uma nova criatura Em Cristo Jesus Não se lembra Passado Pelo amor de Deus Mesmo que você brigue de novo Brigou de novo O motivo da briga É aquele Não vai me lembrando O que aconteceu lá Irmãos Eu vou correr Não estou nem aí também Se não gostar é fácil Eu tenho zelo Eu não vim de São Paulo Aqui Para brincar Eu tenho zelo Eu tenho que entregar O que Deus me dá E vocês vão sair com a bênção Vamos falar de Noé Noé tinha três filhos Sem cão e Jafé Irmãos Ficou um ano dentro da arca Lembra da história? Nem vou entrar no mérito Ficou um ano As chuvas duraram Quarenta dias e quarenta noites E eles ficaram um ano dentro da arca Até a água baixar O que que eles fizeram nesse ano? Será que eles cultuaram ao Senhor? Será que de vez em quando Você para tudo na tua casa Desliga o computador Desliga a televisão Vamos cantar o hino Ei Vamos ler uma palavra de Deus aqui? Vamos contar uma historinha de Deus aqui? Será que você No teu lar Tem tempo para Deus agir? O que que eles fizeram durante um ano? Não sei não, igreja Eu sei que quando eles saíram Noé plantou uma vinha E Noé plantou uma vinha E o que que ele fez? Vinha da o que mesmo? Ao môndega Não Vinha da o que? A da vinha Igreja Vocês não são obrigados a nada Eu prego Vocês escutam E depois falam Pastor é louco Deixa pra lá Na minha casa Não tem filha Os meus tios vieram no meu casamento Viu Thaís Não vai ter bebida? Não, não vai Que absurdo Que falta de educação Tudo deputado Médicos Falei Que bolexano cara Quando eu vou na tua casa Eu tenho que respeitar a tua casa Quer vir na minha Vai ter que respeitar a minha Quer vir na minha casa Quer impor Que eu faça pra agradar ele Não vai Não vai Aí quando teu filho crescer E for alcoólatra Você fala Não pode filho Mas você tinha na geladeira Vocês já lidaram com alcoólatras? Eu já Troquei várias vezes meu tio Quebrava prato Fazia necessidade na cama Já lidei com vários alcoólatras Fala pro alcoólatra assim Bebe só um cálice Socialmente Fala lá pra ele Meu médico falou Você sofre do coração Rapaz Você tem que beber Um cálice de vinho por dia Não vou beber doutor Não vou Se um crente me ver Comprando um vinho No mercado Ele vai falar O pastor comprou Eu posso Mas vinho pastor Nada Nem uísque Nem vinho Nem pinha Nessa desgraça Na minha casa É refrigerante É suco É água de coco Se quiser E é coisa boa Pastor eu não vou Parar de tomar Meu vinhozinho Para não filho Vai em frente Mas beber Vai pro inferno Não vai A Bíblia não diz Que quem bebe vai Nada disso Paulo mandou Timóteo até Por causa da doença dele Beber O vinho era misturado Com água 70% Porque senão Era maldito O ponto Não é esse Então Como o senhor Está falando Para não fazer Se a Bíblia Ela só aconselha Verdade A Bíblia Só aconselha Não faça Agora Vocês tem pastor Vocês tem pai Não tem na Bíblia não Que não pode Fumar maconha Nem que não pode Cheirar cocaína Então como é que o senhor Prega que não pode Porque o Espírito Santo Nos guiará Em toda A verdade Amém igreja Plantou uma vinha O que que eles fizeram Beberam Gente Noé ficou nu Você já viu um bêbado Um dia meu irmão Com meus primos Nunca tinham bebido Foram na casa do meu tio Que tinha um monte de bebida E meu tio viajou Eles encheram a cara Meu Ficaram tudo pelado E falaram assim Vamos pegar o carro E vamos sair na rua E eu saia os três Pelados no carro Não dá igreja Não dá A bênção É que a chave Não entrou Gente Você imagina A polícia Pegar eles Vocês já viram Bêbado Bêbado Fala o que não deve Faz papel de bobo Já viram ou não? Bêbado Faz papel de bobo É o bobão Deixa pra lá O filho O cão Fez alguma coisa Com o pai O pai estava novo O filho Fez alguma coisa Uma brincadeira Muito grave Que a Bíblia Ela é romântica Ela não diz Mas ela diz Ele viu a nudez Do pai Quando a Bíblia diz Viu a nudez É coisa grave O pai Passou a bebedeira O pai O amaldiçoou Você é um maldito Tua descendência É maldita Mas o que Tem que por limites Para os filhos Igreja Vamos pra Davi Tô indo Para os finalmentes Davi Provavelmente Eu já tô terminando Fiz um culto De uma hora e meia Vou dizer O inferno Vai ser derrotado Em cada lar Aqui hoje Ah vai Ninguém toca Em vocês Ninguém toca Em seus filhos Ninguém Só vai Só o Espírito Santo Vai entrar No lar de vocês E ó As pessoas vão Entrar lá E vão Não Aqui a gente sente Que Deus está Davi Provavelmente Era filho De uma mulher Que não A mulher Oficial Vamos dizer Por quê? Vários motivos Estou conjecturando Não está na Bíblia Mas olha Quando o profeta Samuel Desceu pra casa Dizendo assim Olha eu vou ungir Um dos seus filhos Gessé pegou E chamou cinco filhos É esse? Não É esse? Não Depois de apresentar Os cinco filhos O profeta falou assim Não tem mais filho não Ele falou Tem Tem um no campo lá Está pastoreando ovelha Veja Que já era um filho Que Gessé não colocou Segunda coisa Quando Davi Foi levar comida Para os irmãos Que eles estavam Na batalha Contra o gigante Que Davi Escutou o gigante Falando palavrão Contra Deus Davi falou O que esse gigante Está falando? Os irmãos já falaram Vai pra casa Que nós já te conhecemos Já sabemos Que você é um canastrão Ou seja Os irmãos não gostavam De Davi Tudo leva a crer Que Davi Era um filho De um casamento Fora Vai comigo No Salmo 51 Olha o que Davi Escreveu Nesse Salmo Salmo 51 Estou terminando Igreja Eu tenho qualidade De profeta E vou profetizar A bênção Sobre vocês De agora em diante É só bênção Olha o que ele diz assim Versículo 5 Do capítulo 51 Eis Que em iniquidade Fui formado Em injustiça Fui formado E em pecado Me concebeu Minha mãe Irmãos Nenhuma mãe Concebe ninguém Em pecado Então O pai não pôs ele Para ser apresentado Diante do profeta Os irmãos Não gostavam dele E ele disse Que foi gerado Em pecado Provavelmente Ele era um rejeitado Sabe o que aconteceu? Deus o chamou Não por causa Desse fato Mas viu Que o coração dele Era perfeito Para com Deus Deus Conhece o nosso coração Eu não conheço O teu passado Não sei o que você fez De errar de certo Para mim pouco importa E para Deus também O que ele conhece É o teu coração E ele está dizendo Filho meu Dá o teu coração Que eu transformo A tua vida Eu mudo a tua história E eu vou te honrar Mas no meu passado Foi de vergonha Pastor Teu passado É passado Passado Só serve para te estimulhar Aquele dia Eu fiz isso de errado Hoje eu sou uma nova criatura Em Cristo Jesus Mas tem um problema Como ele foi rejeitado O que que ele fez? Ele foi complacente Com os filhos Ele tinha várias mulheres Ele era rei Um filho De uma mulher Estuprou a própria irmã De outra mãe Entenderam? Como ele era rei Ele tinha várias mulheres Então ele tinha vários filhos Com várias mulheres Todos tinham Davi como pai Porém as mães Eram diferentes Entenderam? Então um irmão Estuprou a própria irmã E o irmão Dessa irmã Não sei se vocês estão entendendo Matou esse cara Entenderam ou não? Davi tinha 50 esposas E filhos com as 50 Um filho dessas 50 Que é a 30 Estuprou a da 20 O irmão dessa Que era da 20 Matou esse cara da 30 Entenderam ou não? Pronto Esse que matou Porque Davi era complacente Com todo mundo Não punha limites É todo mundo pobre Porque ele foi rejeitado Então irmãos O mesmo sol Que amolece a cena Endurece o barro Sofrimento para um Faz dele um guerreiro Para outro amolece Para a vida Igreja Não é porque você sofreu Que seu filho tem que sofrer Mas também não é porque você sofreu Que você então vai abrir tudo Pode fazer o que Não Tem que ter limite Esse que fugiu Davi Com o complacente Mandou voltar Esse que voltou Traiu Davi Tomou o reino de Davi E depois morreu E o próprio Deus Matou ele Ou seja Relacionamento De um casal Tem tudo Para Deus agir Mas aí a mulher Não cumpre o papel dela Aí o homem Não cumpre o papel dele Aí os filhos Não cumprem o papel Aí os pais Não cumprem o papel Com os filhos Aí é uma desgraça Porque Se o inimigo consegue Destruir o lar Ele destrói A vida da pessoa Mas hoje Eu tenho uma proposta Em casa Vocês vão ler O Salmo 1 Os homens Digam eu Os homens Estão fraquinhos Homem Diga eu Vocês vão ler Em casa O Salmo 1 Tá bom Agora não As mulheres Digam Proverbios 31 Tá bom Então Os homens Salmo 1 Bem aventurado Varão Que não anda Segundo o conselho Dos ímpios Nem se aceita Na roda Dos descansedores Nem se detém No caminho Dos pecadores Antes tem seu prazer Vocês vão ler Em casa E as mulheres As mulheres vão ver Que uma mãe De um rei Vai aconselhar O filho Sobre Uma mulher Virtuosa Então Ali tem que ser Reflexo De uma serva De Deus As mulheres Provérbios 31 Os homens Salmo 1 Fica de pé Igreja Vamos acabar Com o Salmo 127 E eu quero orar Por vocês Aí vocês vão Para casa Eu vou dizer uma coisa Bem aventurado Quem veio no culto hoje E bem aventurado Quem está me assistindo Pela internet Eu vou assistir depois Que o Espírito Santo Vai transformar Em nome de Jesus Salmo 127 Para vocês ir embora Se o Senhor Não edificar a casa Em vão Trabalham Os que edificam Se o Senhor Não guardar a cidade Em vão Vigia a sentinela Estão me entendendo? Inútil Você irá levantar De madrugada Repousar tarde Comer o pão de dores Nossa eu trabalho muito Pois assim Deus é que dá Os seus amados No sono Ele quer mais É que você durma Bem Os filhos São herança Do Senhor Viu? Os filhos Não pertencem a vocês Não Deus emprestou Para vocês O fruto do ventre É o seu galardão Ou você é mãe De De Como é que fala? Não mãe Na sua barriga De adoção No caso Eu com a Cheisa Né Cheisa? Fui lá buscar ela O berço dela Era um caixotinho De maçã Né Cheisa? Aí Peguei você Seis meses Tudo berê Daqueles dois olhos De jabuticaba E aí Fui lá no carro Falei Vocês nem vão ver Que se vê Vai se apaixonar Né Cheisa? Aí fui no juiz E o juiz Já deu você Como No dia Aí você casou Com esse cara Um abençoado Filho amado Aí tem suas filhas Onde você estaria? Lá no meu pé Estou brincando Vamos Tanto faz Se é filho de adoção Se é enteada Se é de carriga Pai é quem cria E mãe é quem cria Estão me entendendo ou não? Aí Estão falando Os filhos São herança do Senhor Entendeu? Vai ter que educar Certo ou não? É Educar Parâmetro de honra a Deus Certo? É você de filha Certo? Deus pôs você Qual a tua missão? Certo ou não? Como flechas Na mão do valente São os filhos Da mocidade Teus filhos Não são estorvos Gente Ah agora Eu tive os filhos Perdi minha liberdade Agora eu tenho que cuidar Graças a Deus Isso não é estorvo Isso é bênção Bem-aventurado o homem Que enche a sua aljava Aquela recipiente de flecha Sabe por quê? Não serão confundidos Quando os inimigos Virem à porta Família Unida Jamais será vencida Vai falar mal de mim Para minha esposa Para você ver O que acontece com você Você pode falar mal dela Fala de mim Você vai ver Se você vai receber Uma porretada na cabeça Tua maior sócia É tua esposa Nem tem outro Tua maior cobertura É o teu esposo Nem tem outro Abençam Teu protetor Diz para a mulher Respeitar o marido Como a igreja Respeita Jesus E disse para o marido Respeitar a mulher Como Jesus Deu a vida Pela igreja Estão me entendendo? Eu quero que os casais Fiquem um do lado do outro Eu sei que é meio sem graça Porque a gente está no meio De pessoas Mas você não ficou sem graça não Quando você pediu Fica de frente um para o outro E olha nos olhos Quanto tempo faz Que você não olha no olho Pode estar namorando também Porque não Pode ficar Bem Sabe o que acontece? O casamento passa E a gente esquece gente Olha nos olhos Olha nos olhos Porque O tempo passa Na igreja O estereótipo vai mudar Mas Quer um segredo? Os olhos não mudam Muda o estereótipo A pele enruga Evidente A idade está vindo Mas quando você olha no olho É o olho que você se apaixonou O olhar É verdade ou não? Você se lembra Quem Quem gostou primeiro? Por exemplo Eu gostei primeiro da minha esposa Evidente Minha esposa Quando eu olhei aquele monumento Falei Será minha? Ela era rubicunda Sabe o que é rubicunda? Vermelho Cabelão fazia assim Ela entrou 13 anos na igreja Eu tinha 16 Falei É minha E aí Foram apresentar para o meu primo Meu primo era rico Fazendeiro Foram apresentar para o meu primo Eu falei Deus escreve certo Com linha certa Que os homens pensam que retoram É minha Ela não gostou do meu primo Ah Sou muito nova Para namorar Ah igreja Não deu outra Cai com os dois pés Comigo não falou que era nova Não Sem vergonha Aí igreja Eu era um bobão Imagina Homem de 16 anos É bobo A mulher é muito mais adulta Que homem Homem com 16 anos Nossa Bom Aí eu era bobão Mas um dia Eu fui levar a mocidade Para casa Eu tinha uma perua Veia Caindo aos pedaços A folga na direção Perua Kombi O câmbio era assim E aí eu fui levar a mocidade Para casa Eu fui levar a mocidade Para casa Entrei na Kombi Esperando a mocidade Lotar a Kombi Quem que veio correndo Sentado do meu lado Quem que veio Ah sem vergonha Sentou do meu lado Eu já tremi Eu já tremi E meu irmão atrás Cantava assim Hoje tem que agir Hoje tem Eu queria filosofar Irmãos Parei no farol O farol deu vermelho E eu parei Aí eu fui pondo a mão Assim por trás Fui pondo Olhando para frente A mão por trás Para ver se não fazia Não né Pus a mão no ombro Ela não falou não Aí eu peguei O rostinho dela Eu não perdi a paixão Não perdi a paixão Eu sou apaixonado Por ela Por quê? Porque eu alimento a paixão Se não Você deixa só amor Amor é lindo Mas precisa Paixão E quando a gente For velhos A paixão Continua Paixão não é só Relacionamento sexual Paixão De amar Estar com a pessoa De a pessoa Te completar Entenderam ou não? Eu vou profetizar Mulheres Respeite seus maridos Quando você cede Seu corpo Isso é santo gente A Bíblia diz O homem nem a mulher Pode defraudar Porque isso É santo E diz que Deus Ele vê O amor de vocês Enquanto casal Na intimidade É divino Gerou teus filhos O líquido do homem Junto com o teu Cofre Gerou teus filhos E aí Ele fala assim Por isso Nunca tenha o líquido Como algo Porque aquilo São teus filhos A Bíblia que diz Lê lá Maridos Tenho carinho Mulher não é homem Tem que ter carinho Tem que saber O que que custa Dar uma flor De vez em quando Não, não, não Pelo amor de Deus Liga durante o dia Fala amor Sentir vontade De falar com você O que que custa Jesus Maridos Tenho a mulher Como o vaso Mais frágil Está escrito Está escrito A mulher só não tem A força física Porque a mulher É muito mais forte Que o homem Ela só não tem A força física Tenha a mulher Protejam ela Deixa ela sentir Confiança Que se ela precisar Você vai estar lá Ame seus filhos Eduque seus filhos No caminho do Senhor E mesmo quando Eles forem velhos Eles não vão se desviar Está escrito Eu quero profetizar Primeiro eu quero que você Dê um beijinho Dá um beijinho Na boca mesmo Na boca Isso aí não tem Nenhum problema Eu quero profetizar Se tinha Algum projeto Do inferno Para tirar A felicidade De vocês Para destruir O lar de vocês Eu estou quebrando Agora Em nome de Jesus Estou quebrando Agora na autoridade Que eu tenho em Deus Ninguém Toca em vocês Nem nos teus filhos Nem nos teus filhos Nem no teu lar Nem no teu pão Onde você ganha teu pão Ninguém Toca Deus vai abençoar Tudo na tua vida Na vida de vocês Em o nome de Jesus Digam assim Eu recebo Em o nome de Jesus E gritem assim Ó Eu E a minha casa Serviremos Ao Senhor Vamos para casa Que os anjos do Senhor Acampem ao redor de vocês Que o Espírito Santo de Deus Transborde na vida de vocês Que vocês possam chegar em casa E possam dizer Mais uma vez Mais uma vez Abraços aos outros O que é isso?